Pessoal, o parlamento português está querendo passar uma lei para alterar a constituição deles lá, limitando o direito à liberdade em caso de emergência sanitária. Ou seja, você tem o direito de ir e vir, o direito à liberdade, mas se tiver uma emergência sanitária, isso pode ser restrito. Olha que maravilha, como é bom direito constitucional, direito de papel. Essa notícia foi sugerida por Tchelobac e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, antes de mais nada, isso aqui não está acontecendo no Brasil, está acontecendo lá em Portugal, mas vocês sabem que isso é uma discussão que pode perfeitamente vir para cá. Existem certamente questões sobre isso. Um dos pontos que muita gente levantou na época da pandemia é justamente a inconstitucionalidade das medidas que foram tomadas durante a pandemia, de restrição de direito de trabalhar, de sair, coisa e tal. E essa discussão acabou abafada na época, porque justamente o STF foi quem mais era a favor dessas medidas, ou seja, o órgão aqui no Brasil que deveria ser o guardião da Constituição era quem mais queria romper a Constituição e proibir as pessoas de sair de casa. Mas essa discussão existe aqui no Brasil também. Mas o que estão propondo lá em Portugal? Eu confesso para vocês que eu não conheço como é o regime constitucional português, mas eu imagino que não deva ser muito diferente do brasileiro. E o que eles estão dizendo aqui é que a ideia deles, do Partido Socialista lá, que é o partido que está, que é o primeiro-ministro de lá atual, é que é acrescentada uma linha ao número 3 do artigo 27º da Constituição, onde estão elencadas situações excepcionais em que pode haver privação de liberdade pelo tempo e nas condições que a lei determinar. A nova linha, o PS propõe que isso possa acontecer também para separação de pessoa portadora de doença contagiosa grave ou relativamente a qual exista fundado receio de propagação de doença ou infecções graves, etc, etc, etc. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, basicamente, é que passaria a ser, o seu direito à liberdade poderia ser restrito no caso de uma pandemia ou de uma suspeita que você seria uma pessoa contagiosa. E isso é um problema por quê? O problema central disso daqui é aquilo que eu falo sempre na ética libertária. Olha, a ética libertária a gente defende o justnaturalismo, ou seja, que os direitos, que a lei, ela surge entre as pessoas, ela não pode ser feita por um congresso que vai lá e escreve as leis no papelzinho. Isso não tem validade. Por quê? É o que eu falo, direito de papel não vale nada. O direito pode dizer lá, as pessoas adoram dizer aqui no Brasil que não, que é a Constituição que te dá direitos. A Constituição não dá direito nenhum. A Constituição é um pedaço de papel rabiscado, um monte de corrupto, vai lá e escreveu um monte de coisa no papel. Desde quando isso dá direito para alguém? Dá direito para ninguém. O que está ali é uma mera corda do pessoal lá que você não foi chamado a participar, inclusive. E tanto é que não dá direitos, porque eles podem tirar o direito. Você está escrito num papelzinho, se você tem direito só porque alguém escreveu no papelzinho, então você não tem direito, meu amigo. Porque basta a pessoa reescrever o papelzinho, apagar, jogar o papelzinho no lixo, como fez o Alexandre de Moraes, e pronto, você não tem mais o direito. É o que eu falo, direito de papel não vale nada. Direito, porque está na Constituição, porque está na lei. Isso não é direito de verdade. Isso daí é just positivismo, é um lixo completo. É um monte de corrupto lá em Brasília, ou lá em Lisboa também, que acha que por algum motivo tem o direito de determinar como você vai viver. É uma coisa totalmente não razoável, não possível. Além disso, é preciso levar em conta esse problema que eu falei aqui. Veja, ah, mas aqui na Constituição brasileira, o direito à liberdade é absoluto. Não fala que você pode... Ah, em casos de doença, você não pode... Lá em Portugal também não. Passou a pandemia, todo mundo foi obrigado a ficar em casa, mesmo estando na Constituição. Escrito que você poderia sair. Ou seja, o que isso mostra para você? Que Constituição e papel higiênico é basicamente a mesma coisa. Um monte de papel besta. Na verdade, a Constituição é um papel higiênico piorado, porque ele não é otimizado para limpar a sua bunda. Porque fora isso, não tem diferença nenhuma entre a Constituição e um rolo de papel higiênico. Enfim, a coisa aqui é essa. Eu acho um absurdo, eu acho que foi totalmente errado o que fizeram na pandemia. Já deixei clara a minha insatisfação com isso daqui. E mostro mais uma vez o absurdo que é o justpositivismo brasileiro. Essa ideia maluca, totalmente sem sentido, de que, ah não, tem que estar escrito para estar valendo alguma coisa. Não, as regras existem porque as pessoas criam naturalmente essas regras. Elas não existem porque um bando de corruptos resolveu escrever isso no papel. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.